Eu entendi, Pena, eu entendi. Pode deixar que eu já tô aqui, eu resolvo a parada. Falado. Ô, meu querido, como é seu nome? É André. É possível você declinar o sobrenome também, por gentileza? André Abujamra. André Abujamra? Isso, é. Qual a sua profissão? Eu sou músico. Músico? É. Certo. Que instrumento você toca, hein? Toco várias coisas, toco piano, conga, xilofone. Não, 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 você não entendeu a minha pergunta. Tô perguntando que instrumento você toca nesse espetáculo. Aqui eu toco guitarra. Guitarra? É. Eu não tô vendo você tocar guitarra. Mas é um conceito novo, é um show-filme, uma coisa muito louca que eu inventei, um negócio muito... Espera um pouquinho. Claro. Não é questão de conceito. É questão que se você é músico e toca guitarra, vai tocar guitarra. Vai ou não vai? Vai. Gente, lesão? Eu não tô vendo você tocar guitarra, vai tocar guitarra. Eu não tô vendo você tocar guitarra, vai 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 tocar guitarra. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal